Oi mãe, no meio da gravação, mas pode me ligar depois? Eu comi, eu também te amo mãe. Um beijo, tchau. Boa noite! O sacanagem voltou! E hoje eu vou explicar pra vocês por que teve essa pausa. Eu tive um pneumotórax. Pneumotórax é quando o ar escapa do pulmão e fica preso entre o pulmão e a pleura. E meu pulmão, galera, ficou do tamanho do limãozinho. A apresentadora que vos fala quase morreu. Acordei de manhã, maior dor aqui desse lado. Falei, meu foda, eu tô com pneumonia. E pneumonia você sabe, parece que tem um elefante sentado em cima do peito. Cheguei lá, né, mó cota, esperando minha temperatura 34,5. Aí ela fala, não, seu caso não é grave. Duas horas de espera. Num banquinho de madeira. Não conseguia respirar, né? Fazia, diretor. Como que é que fazia? Como que é que fazia? Não entrava o ar. Chegamos no pronto-socorro. Ninguém. Galera vai no pronto-socorro na segunda, terça, né? Pra pegar a dispensa pro trabalho. Agora na véspera do feriado, ninguém quer ir. Fiquei pra praia na véspera do feriado. Ninguém me chamava, achando estranho. Aí nisso, deixa a doutora Tatiana saindo da falinha, né? Entendo uma outra porta. Fechando a porta, aí abre a porta, aí sai da porta, sai ele, vai do médico, fica numa outra porta. Aí fecha a porta, aí sai três, né? Fica lá na sala da doutora Tatiana, que foi a médica que me atendeu no pé. E eu não tenho nem no nada. A mulher me chama. Aí ela fala assim, querido, né? O seguinte, bicho. Seu pulmão explodiu. Você vai ter que fazer uma cirurgia, colocar um drener. Teu cirurgião, pneu, tórax de plantão. Doutora Ramada, médico japa, mano. Japa estuda pra caralho, né? E eu já fiquei mais tranquila. Falou que ia ter que fazer uns exames que ia operar no dia seguinte. Eu ia tomar anestesia geral. Uma semana antes eu tinha visto uma porra do filme chamado Awey, que é a vida por um fio. E o maluco toma anestesia lá pra operar o coração e não dorme. Chegou o anestesista, eu falei pra ela, eu vi um filme, aconteceu isso e a mulher falou. É, pode acontecer. Aí os caras tiveram que me dar um... Já tomou do harmoníde, diretor? Aí acordei na UTI, né? Codreno. Mano, o bagulho é uma mangueira de regajardinha enfiada nas costelas, filho. Nisso que eu acordei já era umas oito da noite. A cirurgia foi oito da manhã, doze horas, de líquido acumulando ali. Vem a enfermeira e traz uma comadre. Já tentou fazer este deitado? O negócio não sai nem a pau. Pelo amor de Deus, eu preciso fazer xixi, me ajuda. Ele falou, vou passar a sonda. O cara enfia um caninho nas suas partes íntimas, até atinge a bexiga e tira a urina lá de dentro. Pô, amigo, vai nem me pagar um vinho antes, vai enfiando a mão nos trecos? Foi ótimo. E eu recebi a alta. E como diz minha avó, vaso ruim não quebra. A galera falou mal, você tá ligado, né? Eu não consigo descobrir, eu já joguei tarô, joguei búzifer, até na cartomante ninguém descobriu quem falou mal de sacanagem. Você tem que ir no oráculo do lixo do banheiro. Diga, oráculo, quem neste planeta que não curte o sacanagem? Chega, eu não quero ver mais. Ninguém curte o sacanagem, diretor. Minha mãe? A sua? Tá bom. Quem mais que tá aí? Deixa eu ver. Nós criamos uma página no Facebook, que é www.facebook.com.br E temos também um e-mail, que é emaiudossacanagem, arroba gmail.com Um beijo, galera. E nos vemos em breve com mais sacanagem.